6 de outubro, dia de São Bruno. O santo que recordamos no dia de hoje, ele nasceu na Alemanha, em Colônia, por volta do ano de 1030. De uma família com muitas posses, mas que conseguiu comunicar para Bruno a maior riqueza. Deus, a religião, essa comunhão com o Senhor, essa comunhão com os irmãos. Possuidor de muitas qualidades, dado aos estudos, pessoa de oração. São Bruno, ele descobriu o chamado de Deus para a sua vida. O sacerdócio ministerial. Disse sim, para a glória do Senhor, pela salvação das almas. E que belíssimo trabalho ele exerceu. Na diocese de Reims, junto ao arcebispo, como chanceler. Ou na escola catedral, como professor. Sendo o diretor espiritual de muitas pessoas, sedentas de Deus. Deus, foi uma seta, foi um profeta. São Bruno. Até mesmo, o futuro Papa Urbano II foi dirigido por ele. Sem ele saber, claro. Homem conduzido pelo Espírito Santo. E inquieto. Muito ativo na diocese. Mas uma veia monástica o incomodava. Então, passado muitos anos, ele abdicou de tudo. Até das posses materiais. E foi viver uma experiência monacal. Mas ali, o Espírito Santo foi ainda revelando que Deus queria mais. Algo mais radical. Ele foi bater lá nas portas de São Hugo, bispo de Grenoble. Que um dia antes de receber a visita de São Bruno, teve um sonho. O sonho era assim. Sete e sete pessoas apareceram para o bispo. Levando-o para uma região distante. Quase que abandonada de sua diocese. E ali surgia um farol. E a luz irradiava para todas as partes. Um dia depois, apareceu São Bruno. Com mais seis monges. E ele discerniu. E levou-os para aquele lugar onde nasceu a comunidade dos cartuchos. Porque aquele local era chamado Cartucha. Que ordem abençoada. Que farol de evangelização. Que sinal de uma santidade na austeridade. Austeridade nos horários da oração. Na alimentação, no trabalho, na simplicidade. Na cópia dos livros. O santo foi modelo para aquela comunidade. Que foi atraindo novas vocações. E pessoas que pediam a direção espiritual de São Bruno. Como o próprio bispo. São Hugo. Conde. Autoridades. Um homem simples. Que se retirou de tudo. Mas não movido pela alienação. Pelo contrário. Os santos. Os monges. As pessoas que estão no Espírito Santo. Estas estão em comunhão. Com as dores do mundo. Com as realidades. Mais difíceis. Mas sempre. Com um olhar de esperança. Com resposta. De que só a santidade pode dar. Como eu disse. No início do programa. Ele chegou a dirigir. Espiritualmente. Aquele que viria a ser. O Papa Urbano II. E quando. Esta pessoa. Chegou a Roma. O quis como conselheiro. E ele obedeceu a voz. Do vigário de Cristo. Mas não foi sem sacrifício. Mais tarde. Formou-se até no sul da Itália. Uma comunidade monacal. Onde ele passou. Os últimos momentos. De sua vida. São Bruno. Sinal para todos nós. Que. Não há. Santidade. Sem. Austeridade. E em tudo. O mais importante. É fazer. A vontade de Deus. São Bruno. Rogai. Por nós. Transcrição e Legendas Pedro Negri